Espiões de primeira viagem têm um arsenal imenso à disposição. São gravadores de som e imagem disfarçados de objetos, como canetas e broches. E muitos desses equipamentos são usados em situações que atentam contra a moral e a ética. Veja no quadro Fora da Ordem. No cinema e na literatura, eles fazem sucesso há décadas. Mas a famosa tática das deduções ficou para trás. Os detetives modernos da vida real contam com uma série de objetos tecnológicos para investigar. De traições conjugais a problemas nas empresas, atuando no ramo há 15 anos, Daniele conta que um dos recursos mais usados é a escuta de conversas. O grampo telefônico, que é aquele que a polícia federal faz, nós não fazemos, inclusive porque é proibido por lei. O que nós fazemos é outro. Nós temos um software, né, e aí a gente coloca o software num aparelho celular. Então o cliente traz o aparelho celular até o escritório, a gente faz essa interceptação, coloca esse software. Tudo que a pessoa fizer no celular eu vou conseguir ver. Segundo a detetive, esse tipo de recurso ajuda a descobrir se algum funcionário está praticando irregularidades. Mas é mais usado para flagrar maridos ou esposas infiéis. Serviço que costuma incluir também o uso de câmeras escondidas. A esposa me contratou, o marido me contratou e a pessoa entrou com a amante dentro de um restaurante. Eu não tenho como usar a minha filmadora. Então o que eu vou usar? Uma caneta. Essa caneta, ela tem uma microcâmera. Então tudo que tiver no ambiente eu vou gravar. Então eu vou tentar sentar próximo, de frente, né, onde eu consiga pegar. Vou colocar ela, ela vai estar gravando tudo que acontece. Os abusos com o uso desses aparelhos são constantes. É o caso de pessoas que denunciam a invasão da privacidade por drones. Uma imagem que virou símbolo dessa invasão é o dessa mulher que tenta atingir o aparelho com um rodo. Uma lei de 1996 estabeleceu critérios para a interceptação de conversas em áudio e vídeo. Já no artigo 1º, ela deixa claro que esse tipo de material só serve como prova se tiver autorização judicial. Sem isso, a interceptação é considerada um crime. Se esse material que ele coletar for, por exemplo, uma conversa minha com uma outra pessoa, e eu sei que isso está acontecendo, ele está fazendo a meu pedido, essa prova pode ser lícita, desde que o conteúdo da nossa conversa possa ser divulgado. Se ele estiver gravando a pedido de uma pessoa, mas essa pessoa não está na sala, é um terceiro, está gravando com uma quarta pessoa, essa prova é totalmente ilícita porque nenhuma das partes sabe que estão sendo gravadas. Um projeto que regulamenta a profissão de detetive aguarda, desde julho, a votação pelo Senado, depois de passar pela Câmara dos Deputados. A proposta proíbe os detetives de realizarem investigações criminais. Daniele defende a atividade e a ajuda da tecnologia. Não existe crime perfeito, não existe traição perfeita. Nós temos uma infinidade deles e, assim, temos para carro, temos rastreador, temos escuta veicular. Então, são uma infinidade de equipamentos que nós utilizamos. Para você fazer uma investigação criminal, você tem que ter um respaldo legal por trás disso. Então, você tem que ter uma ordem judicial, uma instauração de um inquérito, de um procedimento administrativo e tudo isso é seguido de formalidades. E se ele, o detetive não vai ter isso.